Beleza pessoal? A dica de hoje é sobre o substrato para orquídeas. Na verdade não é uma dica e não vou falar apenas de substratos. Eu vou dar uma dica importante que chega a arrepiar os cabelos para os amadores de orquídeas, amadores de plantas ornamentais que não sabem como cuidar de suas plantas. Elas são produzidas em lugares, eu sou engenheiro agrônomo e eu acredito que elas são muito bem produzidas em lugares controlados com umidade, temperatura, nutrição, tudo muito bem controlado para que chegue sempre um exemplar muito bonito para a floricultura, para a gente poder estar adquirindo. Mas o meu espanto sempre é com o exagero da parte anti-ecológica de todo o processo de produção. Então a gente sabe que quanto menos plástico, quanto menos arame, quanto menos ferro a gente comprar, quando a gente compra uma planta ornamental, a gente está colaborando mais com o meio ambiente. E a gente tem sempre muitos aparatos nas plantas que a gente adquire, que tem metais, que tem excesso de plástico. E eu vou mostrar para vocês uma coisa que me espanta e me espantou muito. Quando eu fui hoje revitalizar minhas orquídeas, que estavam aqui já fazem uns seis meses, pararam a floração, umas vieram em produtos de filhote e eu ia mexer com elas agora, que nós estamos entre Natal e Ano Novo e me surpreendi com o exagero de coisas erradas que a gente encontra numa planta recém comprada, recém adquirida. O que seria isso? Ela está coerente no processo de estar plantada num vaso transparente. Ele não é transparente, ele é um transparente opaco, porque na natureza normalmente eu não sou um orquidófilo, não estou querendo me passar por um, mas estou querendo dar dica de como você salvar a sua muda ao comprá-la, se atentá-la para o substrato que ela veio. No caso, eu me deparei com uma orquídea que está plantada corretamente, porque as orquídeas normalmente ou são epífitas ou são rupestres, sachícolas, ou seja, plantas que vivem em cima de alguma coisa, com suas raízes expostas. Então, assim, elas não deveriam estar em vasos, vamos dizer, escuros mesmo, porque os vasos escuros não iam ter essa luminosidade que a raiz precisa ter, correto? Então, essa parte está certa. Esse excesso de aparato, é claro, é para fixar, ela vem com um pendão floral lindo, maravilhoso, então esse excesso de aparato aqui, eu não sei, mas lá dentro do processo de produção deveria se pensar em algo mais ecológico, na minha opinião. Agora, uma coisa que me espantou, me deixou de cabelos arrepiado, é o exagero de falta de substrato para as orquídeas. Esse fornecedor aqui, ele fornece ela simplesmente na fibra de coco. Então, quando ela está lá, com tudo controlado, umidade, nutrição, luminosidade, plástico, perfeito, ela vai se desenvolver como substrato morto, mas na condição que a gente compra e não tem os princípios e nem tem o tempo adequado para cuidar da planta, vai precisar imediatamente fazer a remoção, porque esse excesso de fibra de coco nesse vaso plástico, a tendência é a perda da planta imediata por apodrecimento das raízes. Então, assim, esse vídeo foi mais para mostrar para vocês, a Flaleonópolis é uma planta originária da Ásia, região da Tailândia, muitas regiões asiáticas próximas ao hemisfério da Tailândia, no mesmo meridiano, se encontram essas espécies. A original, ela originou por um pesquisador em 1828, desculpa, sou péssimo de números, mas é o que eu estou falando, o interesse aqui do vídeo hoje é mostrar para vocês o problema de envasamento pós-compra, você tem que se preocupar muito em tirar a sua planta do recipiente que ela vem após ser comercializada. Então, assim, essa planta é originária da Ásia, na natureza de Deus, e um homem fez as hibridações e hoje a gente tem uma infinidade de cores, tamanhos da Flaleonópolis, ok? Aqui é o emaranhado de arame, para a gente conseguir livrar a orquídea. Está aqui a nossa orquídea, ela não apresenta caule, é uma orquídea praticamente sem caule, as folhas já nascem do seu caule, mas ele não é um caule longo, e a gente, para não acumular água, vai fazer o transplante dela num vaso, normalmente de forma inclinada. Como eu disse, eu não sou um orquidófilo, a minha intenção é mostrar para vocês como salvar o seu exemplar de eminente risco de apodrecimento. Então, aqui normalmente, aprendi com os orquidófilos amigo meu, pode-se cortar dois terços da raiz, dois terços é como se você tem o dedo dividido em um pedaço, dois pedaços, três pedaços. Você pode cortar dois pedaços para você fazer esse replantio. Isso normalmente é após a... as raízes estão tão podres que a tesoura não corta. Isso normalmente é após a floração, mas você tem que deixar a sua orquídea, quando ela vem com aquele pendão floral lindo e magnífico depois da compra, em ambiente onde ela não pegue muita água. E aí você vai fazer o transplante que eu já vou passar para vocês o procedimento. A mesma situação eu encontrei no oncídio. Eu ganhei de um colega, um fornecedor, uma caixa de oncídios lindos, maravilhosos, na verdade são mini-oncídios, é parente daquela flor que a gente conhece, chuva de ouro. E me deparei também, já há algum tempo, não tive tempo de mexer com eles, me deparei também com o substrato de venda, que na minha opinião, esse oncídio também é conhecido como uma planta epífita. Ele pode ser rupestre, ele pode ser rupestre, mas para que você tenha um exemplar bonito, que você tenha ele em processo de multiplicação no seu ambiente que não é natural, no seu ambiente residencial, você também tem que tentar salvá-lo. Eu tenho aqui umas cascas de pinos grandes, por exemplo, aqui no chão mesmo, que tem aqui na ateliê. Até uma casca de pinos é melhor do que isso aqui. O que é isso aqui? É pedra, ó. Pedra, 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 pedra. A raiz da planta está aqui, ó. Isso veio do fornecedor, assim. Pedra, 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 a raiz da planta está aqui. Então, lá onde ela está, no seu processo de produção, eu como engenheiro agrônomo não produzo, tenho várias atividades de oficinas, cursos, treinamentos e sou amante da natureza. E na observação eu tento dar dicas para que os amadores, como eu, que não sou um profissional da área de orquídeas, tentem tentar salvar suas espécies. Então, esse oncídio aqui, ele pode ser um orquídeo, como um mini oncídio, ele pode ser até um oncídio rupestre, mas aqui não se encontra nenhum nutriente para ele. Então, eu vou falar para vocês um procedimento de você fazer uma mistura, onde está administrando melhor a raiz dessas plantas, tá gente? Tanto esse, que eu me deparei com pura pedra, aqui bonitinho, no vazio plástico, que está escondendo as raízes as raízes dele, é um aparatinho com arame alfomizado também, para segurar a ajeitural. E aqui pedra, pedra, pedra. Cadê o apelo ao meio ambiente também, né gente? Isso aqui também é, na minha opinião, todo procedimento está errado. Eu não sou o salvador da pátria, mas vou fazer aqui as minhas críticas. Opa, caiu. Na segunda parte agora, eu vou estar mostrando um substrato um pouco mais adequado com essas plantas, que aprendi com alguns amigos orquidófilos, ok? Até daqui a pouco. Então, voltamos aí, para mostrar rapidinho o transplante das nossas orquídeas. Mais uma vez, salientando a importância desse vídeo hoje, é você estar salvando a sua planta adquirida na comercialização de uma planta produzida em cultivo de floricultura, cultura de flores, onde tudo é muito bem cuidado, tecnicamente. Luminosidade, regras, principalmente estou falando das regras, nutrição, aonde chegam exemplares para a gente comprar, para a gente adquirir, lindos, maravilhosos. Mas, se a gente não tomar os cuidados básicos, iniciais, a gente pode perder o indivíduo. Eu trabalho com paisagismo há 18 anos, anos, e as plantas cultivadas em grande escala, sempre tem o procedimento igual. Tudo muito sobre controle, e quando vem para as nossas mãos, por exemplo, uma planta de pleno sol, corre o risco da gente colocá-las no sol e elas torrarem, porque elas vão precisar passar por um processo de aclimatação, porque nas grandes culturas é feito tudo dentro de ambiente protegido. Mesmo que ela é uma planta de pleno sol, indicada para pleno sol, Deus fez ela na natureza, onde é pelo sol, se a gente comprar ela de um produtor, com essa indicação, e colocá-la diretamente no sol, corremos riscos de ter grandes necroses em suas folhas. Precisa passar pelo processo de aclimatação. E, no caso hoje, principal desse vídeo das orquídeas da Phalaenopolis agora, parte 2, é a respeito do substrato. Esse tipo de substrato, nesse tipo de recipiente, pura fibra de coco, com excesso de rega, você pode ter o apodrecimento de suas raízes. Então, a dica é, assim que sua planta terminar a floração sem excesso de água, num ambiente gostoso, na sua casa, numa varanda, debaixo de um pergolado. A orquídea não gosta de sol direto, de jeito nenhum, essa espécie é a Phalaenopolis. Lá na sua origem asiática, ela dá debaixo de floresta, onde tem sol, insolação totalmente filtrada. Essa linda exemplar aqui no sofrimento, aqui do quintal, acabou detonando uma folha, mas está dando aqui uma mudinha. Então, eu vou fazer um vaso rico, com duas mudas, porque meu vaso é grande, vou aproveitar e vou salvar duas plantas aqui do quintal, tá? Então, procedimento simples, essa daqui quase, essa daqui eu cortei bastante as raízes, tinha muita coisa podre, essa aqui quase, a coitada não tem. Vamos tentar salvar essas duas meninas aqui. O procedimento é simples, um vaso de cerâmica, esse é bem grande, vou por duas mudas, bastante furo para ajudar na drenagem. Argira expandida embaixo, também para não ter acúmulo de jeito nenhum de água, ela vai fugir desse fundo, pelo contrário, ela vai mandar as raízes para a borda do vaso, pelos orifícios do vaso. E aqui, o substrato que você acha em casa de jardinagem para orquídea, o substrato pronto, onde você se certifique que ele não é um substrato que tenha tanino, que tenha algum tipo de resina, que possa fazer mal para os seus exemplares. Tentar buscar junto a um fornecedor um substrato próprio, tem orquídeas, como eu disse, epífitas, rupestres. No caso de a falenópolis, a maior parte, em sua grande parte do gênero, são epífitas, você pode encontrar alguma coisa nos rupícolas também, muito pouco. Então, assim, se atentar que o substrato não tenha muita absorção de umidade. Então, esse aqui, ele é provido de casca de pinos, carvão, triturado, onde você tem uma boa drenagem e onde você vai conseguir fazer com a sua orquídea, tem uma boa fixação. Normalmente, a falenópolis, por não ter caule, a gente planta ela um pouco inclinado, até dá um charme no vaso mesmo, na hora do crescimento dela, tá? Como eu disse, eu não sou orquidófilo, vim falar sobre substrato. A minha área seria nutrição, NPK 4,14,8, 10,10,10, na floração, mais fósforo, mais potássio, no crescimento, um 10,10,10 está bom, mas não estou querendo falar sobre isso. Aí, a gente precisa contratar um amigo orquidófilo para vir passar para vocês. A dica de hoje foi, salvar as suas plantas após o florescimento e quando adquiri-las, cuidar com o excesso d'água e a aclimatação no ambiente natural recomendado pelo fabricante. Vá devagar, ok? E agora, um pouco mais de substrato para fixar bem as raízes dela. Elas vão ficar numa parede onde não vai ventar muito. Às vezes, quando eu vou fazer em algum lugar que vai ventar muito, algum prédio muito alto, a gente coloca um pouco de peso aqui em cima, uns carvões maiores para estar, uns pedaços de carvão maior para estar fixando a... Desde que o carvão tenha uma origem regulamentada, tá, gente? Para ter uma fixação maior para que ela não fique balançando no vento, tá, pessoal? Poderia ter utilizado um pouco? Poderia. Acabei me esquecendo, tem um pouco de podridão aqui. Estou com medo de levar isso para as raízes iniciais que vão começar ali. Então, acabei não colocando isso daqui. Eu vou deixar secar no sol, depois dar um banho com o fogicida natural de canela, para ver se a gente consegue salvar esse substrato. Uma leve inclinada nessa daqui, para que não acumule água junto às suas folhas, que são lindas, maravilhosas. Mas tem um grande problema de apodrecimento com a comunidade. Beleza? Salvei dois exemplares que chegaram lindos, maravilhosos. Parabéns aos produtores, mas que tem um pouco mais de consciência, de orientação, de como a gente está cuidando dessas plantas e tentando ser um pouco mais ecológicos nos seus meios de produção. Ok? Obrigado. Arame não! Então, agora na nossa terceira parte a respeito de substrato de orquídeas, a gente vai voltar a falar do Minioncidium. E eu disse para vocês que, na verdade, ele pode ser até considerado, essa espécie, uma planta rupestre, que estaria em cima de rocha. Pedrófilas, que estaria em cima de pedras. Mas isso é muito bem lá na produção. No caso nosso aqui, que já é uma jardinagem residencial, uma jardinagem para quintal e para varandas, a gente vai tirar esses esses artifícios de arame galvanizado e desse excesso de pedrisco que vem nesses vazinhos plásticos pretos. Tudo isso deveria ser muito bem repensado pela produção. Então, assim, existe, não é um mito, mas existe um assombramento na internet a respeito do tanino da casca de pinos, como veneno. Na verdade, o tanino é abortivo para o ser humano, mas você pode encontrar tanino em bebidas, com alguns princípios particulares de cada bebida. O tanino apresentado na casca, desde que a orquídea mergulhada em excesso d'água, ele vai ter problemas, sim, de enraizamento. Mas é preferível, de repente, você se precaver fazendo uma boa lavagem da sua casca de pinos, deixando ela de molho, só a chuva, só a chuva, para que ela vá diminuindo essa concentração de tanino. Isso é natural da planta de pinos, mas ele não está tão concentrado ao nível de chegar a prejudicar a sua planta, tá ok? Então, assim, considerando que essa planta estava num substrato de puro pedrisco, via de regra, pelo bom senso, pelo senso de observação, você vai falar que ela é uma planta rupícola. A produção fez ela dessa forma, mas o que acontece? Todas as orquídeas têm as suas raízes quase que sempre na natureza, ou as epífitas, ou as rupestres, raízes aéreas, raízes aparentes, elas precisam estar soltas. Deus fez essa planta para comer poeira orgânica, tomar água de chuva, isso através de suas folhas, de suas raízes. Então, assim, essa planta que veio nesse recipiente, eu tenho ela aqui já, quando o pessoal faz da arborização, da parte do meio ambiente da cidade, fazem poda de árvores, a gente pega uns toquinhos e faz o... aqui tem um toquinho com ossídeo, não sei se dá para ver, é só pegar quando eles estão podando a árvore, tem vários toquinhos aqui, mas hoje eu vou falar que uma simples casca de pinos que você compra, você pode pegar, selecionar os seus chinelões maiores, deixar de pendurado, tomando sol e chuva lá por um, dois meses, esse excesso de tanino que a internet amedronta vai sair. Você quer se precaver? Faça a diluição de uma colher de que boa, água sanitária e um balde d'água de 5 litros, mergulhe sua casca de pinos, deixa dormir por uma noite, depois lave, de preferência a gente fala 3 enxáguas em água limpa, água corrente, e pronto, a sua casca de pinos eliminou esse excesso assustador de tanino, tá? Que na verdade eu não considero, ele não está tão livre aqui para ser prejudicial. Tô com a minha plantinha aqui, ela tinha uma haste floral, linda, maravilhosa, perdeu as flores, agora vamos estar trabalhando com elas. Tirei o aramezinho galvanizado, vou cortar, aqui também tem outro excessinho plástico que vai tudo virando lixo na natureza, eu vou reciclar, vou usar em outras partes, tá? Então tá aqui, vamos fazer uma casquinha de pinos bem rica, o pendão floral também, isso aqui foi um presente de um amigo, ele é um fornecedor, ele me deu de presente essas bolas. Nossa senhora! Então vamos fazer uma casquinha de pinos bem rica, então vamos dizer que essa orquídea era rupestre. Vamos dar umas pedrinhas para ela, aqui por trás. Tudo que você conseguir segurar é lucro, na natureza dessas plantas elas foram mágicas. Vamos aqui selecionar no substrato de orquídea, um pouquinho de carvão, uma casquinha de pinos, o máximo de coisa que a gente, coisa não, de substrato de orquídea que a gente conseguir organizar aqui, melhor. Aí aqui, um fio de nylon extra fino, e você vai começar o seu emaranhado, segurando o máximo possível esse substrato que você colocou. Na natureza essas mudas caem, o vento derruba, elas vão nascendo nas árvores, e aqui você está fazendo um processo artificial de conduzir a sua mudinha. Então, comprou, fique alerta ao substrato. Essa planta está linda, maravilhosa, tem motivo. Ela foi produzida por profissionais, tem luz, umidade, temperatura, tudo controlado. Então, assim, cuide, não coloque ela em um ambiente, sempre em um ambiente de luz difusa, de preferência, esse tipo de orquídea, aonde ela pegaria o solzinho até as nove da manhã, ou após as dezesseis. Você vai fazendo emaranhado, vem aqui, prende um pouco as pedrinhas, como se fosse um chinelinho. Sempre o lado da orquídea mais velho é as costas, tá? Porque a parte de fora é a parte do crescimento. Então, sempre a parte mais velha você encosta no chinelinho, e a parte mais nova você faz o emaranhado. Bom, o emaranhado você vai fazendo isso aqui, ó. A sua orquídea está quase fixa lá. Você vai, é um nylon bem fininho. Vem aqui em cima, segurar um pouco as pedrinhas. Na verdade, a pedra tem a característica de soltar calcário, de soltar algum outro mineral que é necessário para cada planta bupestre. No caso aqui, é uma observação, porque ela veio com esse pedrisco. Vamos dizer que essa planta é originária da Ásia, e está com o pedrisco de Santa Catarina. Nada a ver, né? Então, assim, tudo é tentando buscar o mais perto da similaridade. Essa planta, como vai ficar suspensa, ela vai passar bastante efeito de ventos, calor, evaporação. Então, é uma plantinha que a gente vai estar tendo que regar, vai ter que regar ela com uma certa frequência, tá? Eu vou cortar rapidinho esse pique, esse processo, para a gente já fazer outro. Então, aqui com um furinho, você te pendura ela. Um pergolado, você pode colocar ela até na sua própria parede, desde que tenha uma proteção de antissujeira, que seria um impermeabilizante, uma tinta base acrílica, um porcelanato, um castelato, onde você não tenha problema de sujeira na parede, tá? Ou simplesmente de pendurar numa árvore, aqui a gente está debaixo de um pândano, de pendurar num pândano, num pergolado, tá? Isso aqui é uma ideia. A outra ideia é você usar um caco de telha. Saiu pela rua, viu um caco de telha, lá pegou. A gente aqui no quintal tem as florzinhas de cerâmica, que a gente usa como totem, para estar colocando no meio do jardim, em flores de bacia, junto com suculentas, em acabamentos de vasos grandes, onde a gente tem a planta principal, aí a gente tem elas em meio a outras rochas, ou em meio a casca de pinos, e a gente vai fazer a ideia de você ter o oncídio também, como se fosse na lajota. Então, se você está andando pela rua, achou um pedaço de lajota, você vai poder pegar o seu oncídio e pôr na lajota, tá? Agora, se você quiser adquirir uma... Vamos fazer uma bem rica nessa florzinha também, vamos tirar, vamos salvar outra menina aqui, ó. Vamos salvando de novo. Pedra, pedra, pedra. Coitado dessa planta lá, onde ela foi produzida. Aqui tem mais um arame galvanizado, meio ambiente, natureza. As duas artes florais, vamos cortar as duas junto. Tá? Então, o mesmo procedimento. Ficou um pouquinho de pedra na raiz, está com bastante raiz, só se ela for te atrapalhar. Se ela não for te atrapalhar, não tem problema nenhum. Ela vai ajudar a segurar a sujeira, sujeira que eu digo, sujeira orgânica, tá? Ela vai ajudar a segurar, a concentrar a comida que a gente vai estar tentando dar para a planta. Pô, peguei meu nylon aqui, ele é tão fino, que eu nem enxergo. Então, está aqui, nossa florzinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.